Amnice, menino, Qua? Vou dizer uma coisa aqui, boca abaixo. O lhe natal de próxima, certamente, o lhe não se prepara com a roupinha bonitinha, que é para puxar, com os peatinhos bonitinhos, que é para calçar, e com o almoço para juntar a minha família para não se celebrar, que é o Natalzinho. Não é vera? Góbe-se a dizer-me, os japoneses não começaram a ter a roupa de fundo de calmar, os japoneses não começaram a desgraver, onde é que tem um galinha, que é para ver a sapá que é essa, um cabritinho, e onde é que tem um leituzinho, que é para matar puxar, se não te camé, para se Natal. Não é assim ou não é assim? Olha, menino, góbe-se a dizer que é assim mesmo. Natal, não te está te preparando. Dia 24, está a ter gente, é que está junto à família, está a fazer um papa, está com mim, papa Clepe. E isso não te falem, é que estamos de alá, estamos de alá, é que estamos de alá, é que o planeta é um bocado semelhante, se toiano. Então, está a preparar um papinho Clepe, está dando a gestão. Normalmente, era um leitinho de cabra, um leitinho de vaga. Leite só, era mesmo que é vim para frio. E dia 25, meninas, está levanta a tudo, quem que tinha um bocado de marido, o cb, tinha que levar tudo para mim, sem o seu que gente ia dar. Dia 24, mesmo que o seu pessoal, ele tinha que levar tudo para mim, dia 25, todos os que tinha, tinha que levar tudo para mim, porque nem para mim, não era fácil. Então, então, é a toda família, que tinha que levar tudo para mim, só. Mas o seu bê, ropa, não tem, que ropa, não tinha os friais, para lá. E o seu bê, 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 rot, o seu bê, rot, preto, bê, bê, e tu não te banhe, não te espiá, Aquele um roupinha que tem lá de fundo, que é bom, que passarão que não vestiu, não está vestido. Não está vestido, está vestido que é joelinho, está bem para mim, só pode não dê que eu morro, só te dizer bem, não dê que só pode. Está bem para mim, sabe que as pizinhas, não chão, bê-te manda a fumaça, bê-te solta a pena, não chão, está a fazer fumaça, nada. Quem que, por exemplo, não dê nenhum roupinha para vestir, você vai estar a fazer-lhe uma calcinha, só te ploro, ou fazer-lhe uma camisa, só te ploro. O que é que tem de azar? Importante, às vontade da família, para uma menina e gente grande, sentir um dia diferente, um dia de alegria. O dia 25, é dia que nós temos que fazer um almoço especial. Então, é dia que nós temos que fazer uma cabeça de cabra, nós temos que fazer um guise a dentro da menina, ou é dia que nós temos que fazer uma capoeira, nós temos que pegar uma galinha, ou um gole, nós temos que passar para a cabeça, nós temos que despenar, nós temos que fazer uma feijoada, uma feijoadinha verde. Ou então, nós temos que comprar um quilo de tussi, nós temos que fritar a tussi, nós temos que comer com o rosco de joão seco. Nós temos que passar um tempo, nós temos que comer uma carninha de cabra, uma carninha, ou um carninho de chuco, ou um tempo, nós temos que comer uma galinha. Dia de Natal era um dia, que sim, o senhor, que está a proporcionar, nós temos que comer uma carninha, uma caminha diferente. Agora, hoje em dia, em Arma, é tudo diferente. Eu não estivei para a loja, toda a gente queria presente, toda a gente queria um brindinho de Natal, um lembrancinho, um recorroso, mas, nós estamos a cantar, não tinha-se coisa. Era um dia, também, que eu estava a visitar o meu madrinho e o meu pedrinho, vou saber, presente que o meu madrinho e o meu pedrinho podia dar, ou era a minha doze ou doze, ou se estinha um frengue, está a dar um frengue, ou simplesmente, está a dar um beijo, para mim, está a dar um beijo, para mim, está a dar um beijo, para mim, está a dar um beijo. Trás, está a viver com o dia, vou estar a passar sempre, mas, também, no dia, para o meu trabalho, trabalho de marrinho, marrinho de Natal. Então, só ficar direito e finito, então, se deixar um bom Natal, e que você te passa a ser, e que nada te falta, e que agora você vem no meu canal de Youtube, que é nosso crioulo, onde é que não te vejo brata a boca, que te falam um bocadinho de crioulo, crioulo sim, tonto, você te dá um like, se você quiser, você te deixa um comentário, e se você quiser, você te compartilha, para quem está gostado de ouvir, um crioulo sim, tonto. Juntou, vire? Oye, me, os cadres de, oye, me.